E agora os destaques internacionais, a agência atômica iraniana anunciou nesta terça-feira que a República Islâmica vai começar a implantar as medidas do acordo nuclear em outubro. A agência de notícias local IRNA disse que a adoção das normas do acordo nuclear está prevista para 22 de outubro. De acordo com a agência atômica iraniana, as sanções contra os iranianos devem começar a serem retiradas no mesmo dia. Todas as passagens acertadas no acordo nuclear também devem ser concluídas em outubro, 90 dias depois do fim das negociações e da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ainda faltam decisões como a aprovação no parlamento iraniano e do Supremo Conselho de Segurança Nacional. Nas últimas semanas, a agência havia afirmado que, se tudo seguisse o planejamento, as sanções seriam revogadas até o final de 2015. Quem vai verificar se o Irã está cumprindo todos os requisitos assinados com os países ocidentais é a Agência Internacional de Energia Atômica. As duas partes seguem com uma série de reuniões. Depois de 22 meses de negociação, o Irã e os países do Grupo 5 mais 1, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e Alemanha acertaram um acordo que prevê inspeções regulares nas usinas atômicas do país em troca do fim gradativo de sanções econômicas.